Hoje estamos aqui pra testar essa Porsche Mission R, mano, olha que carro louco, velho, é uma Porsche elétrica aí que aparentemente é carro de pista, né, velho, se liga só nos detalhes desse carro, velho, que doido, o bicho tem uma anteninha aqui em cima, pra dizer que esse carrinho de bate-bate, já viu? Quanto a anteninha fica raspando aquela tela assim pra poder andar, olha aí, galera, se liga só na roda, eu particularmente, toda roda de carro elétrico, mano, eu acho muito estranha, velho, os carros elétricos que vêm aqui por fora é meio que esquisito, se liga só, mano, nessa roda aqui, lá dentro do freio, olha só, mano, a traseira desse carro, cara, é um carro exótico, ó, escrito Porsche aqui, tá aceso, né, lá pra você ver, meio que um LEDzinho aqui, top, mano. Deixa aí nos comentários o que você achou desse carro aqui, velho, você achou ele legal, achou esquisito, achou bonito, achou estranho, olha lá dentro lá, vamos aqui pegar aqui, vamos acelerar pra ver se ele tem barulho, mas carro elétrico geralmente não tem, ó, vou acelerar, ó, não tem barulho nenhum, velho, olha isso, velho, é muito estranho, parece que eu não tô jogando, velho, se liga só, galera, vamos ver por dentro aqui, olha por dentro, ó, mano, tem uma camerazinha aqui, olha, velho, tem uma camerazinha aqui, olha lá, velho, que doideira, velho, tem uma camerazinha ali, ó, se liga por dentro como é que ele é, até tão aqui panorâmico, tem ali, né, não tem retrovisor, né, parece que não tem retrovisor, e é isso, mano, o carro é somente, ó, mano, o velocímetro é aqui no volante, velho, olha que doideira, nossa, o volante é um piquititico, velho, nossa, vamos lá então ver, testar esse carro aqui, original, tunado e o bônus, né, vamos ver aqui, vamos lá, acelerou aqui, ó o barulhinho, ó o barulhinho, vai explodir, moleque, lá vai ele, acelerado, ó, ó, lembrando que se você for novo no canal, já se inscreve aí pra dar aquela moral pra nós aí, mano, pra gente chegar a 100 mil inscritos, se Deus quiser, até o final do ano, deixa aquele likezão pra nós aí, velho, e vamos que, ó, 280, 290, não troca de marcha, 294 parece que limitou, né, 294, vamos ver aqui na, no, no, nos carros, vamos ver se a gente consegue mexer na marcha dele, ah, consegue mexer aqui, ó, ó, vamos ver, transmissão final, 306, será que vai mais? 306, mano, vamos ver se ele vai pegar os 306, né, vamos ver aqui, ó, já aumentou um pouquinho mais, ó, 300, 302, já vai, mano, nossa, mas que carrinho, mano, aqui, ele deve ser muito pra curva, deixa eu ver como é que ele vai fazer essa curva aqui, ele parece ser bem firme no chão, tá, ele parece ser bem firme no chão, galera, deu 300 e 300, mano, vamos ver outra coisa aqui, deixa eu testar, vamos ver a velocidade dele, a gente tem aqui na tunagem de carros, a gente vindo aqui em aerodinâmica, ó, tem como mexer aqui na velocidade da aerodinâmica, vamos colocar tudo pra final, pra reta, pra ver o que que vai acontecer, pra velocidade, né, ver se ele vai pegar ali, sei lá, quantos que vai marcar, 324, será que vai pegar 324? Eu não sei, vamos testar agora, mano, vamos ver aqui, opa, tem que salvar, né, Lloyd, salva, vamos ver, 325, ó, mano, o bichinho tá andando, hein, olha, até não pega ali, ó, os caras passando do lado ali, E é, mano, ele é uma mistura de um carro legal com um carro diferente, com um carro esquisito, ó lá, a Porschezinha esquisita, será que eu tenho que pisar ali, apaga? Não apaga não, vamos ver descendo a reta aqui, velho, quanto que vai pegar, vocês viram ali que ele limita no 300 e pouco, né, 299, 294, na verdade, eu acho, ó, 320, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, Olha, 31, mano, 332 que ele pegou aí, né, descendo aqui a reta da rodovia, mas isso tudo com a tunagem para velocidade, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que é a tunagem do carro, mano, porque a maioria da galera, às vezes, nunca viu uma tunagem de um carro elétrico, né, que a gente tem que trocar, tunar o motor, geralmente o carro está elétrico, não tuna o motor, né, vamos ver aqui, ó, Ah, aprimoriamentos e tunagem, personalização, aqui, ó, ele só tuna freio, aí, ó, só freio, e, mano, ele não tuna nada, velho, ele não tuna nada, 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 ó, bateria, na verdade não é motor, é bateria, vamos trocar a bateria dele? Aqui, ó, essa bateria aqui a gente consegue trocar, ó, uma bateria de quantos HP? Ele tem 671 HP, ele vai para... Que isso? 1147 HP, galera, e 1719 de torque, mano, olha aí, será que esse carro vai andar, velho? Meus amigos, vamos tunar tudo aqui que tem que tunar, né, vamos tunar o freio, vamos tunar a suspensão, apesar que não precisa, porque já está com a suspensão cabulosa, tirar o peso, ó, ficou classe X, meu irmão, mexer aqui na transmissão, na... Eita, aqui não precisa não, velho, já diferenciar o dele no negócio, pneu, o pneu dele já é slick de corrida, eu não vou nem mexer, vou alargar aqui um pouquinho, ó, que a direção dele fica um pouco melhor, aqui também, olha lá, melhorou, mano, esse carro deve fazer muita curva, tá? Deixa eu ver aqui, olha aí, ó, vamos ver agora quanto que esse carro vai pegar ali na real, na roda do V ali, mano, vamos ver ali, vocês viram que elétrico ali pegou quanto? 320... 324, né, vamos ver, ó, tá, vamos ver agora com ele trocado o motor, que vocês viram que não tem como tunar a bateria, na verdade, né, não é motor, é bateria, Lloyd, não tem como tunar a bateria dele, mano, até porque é uma bateria, como é que você vai tunar a bateria, me explica, deixa aí nos comentários se tem como tunar a bateria, eu acho que não, né, mano, mas vamos ver aqui, ó, 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 acende a luzinha da porta ali, ó, que legal, velho, vamos ver aqui agora quanto que ele pega sem mexer na relação, vamos ver, vambora, Lloyd, olha só o barulhinho disso, velho, aí, vai limitar rapidinho, velho, ai, que isso, cara, ó, mano, que isso, foi embora, hein, nossa senhora, que isso, velho, ele não vai limitar não, hein, 380 por hora, 84, 85, 385, galera, caraca, meu irmão, o bichinho aqui, o bagulho é doido, velho, 387, galera, 387, 88, será que o 400 não vai bater não, mano, 388 na reta, tá, 388 na reta, vamos ver descendo aqui quando que vai bater, lembrando que eu nem mexi em relação, que nem precisa, que ele não tá limitando, geralmente a gente mexe na relação quando o carro limita, tá, vamos ver aqui, ó, 390, 93, 5, 394, vamos ver o negócio aqui, vou voltar com ele, vou voltar, vamos ver aqui o negócio, vamos ver, mano, esquentou, hein, vamos ver aqui, ó, voltar bastante e ver se, será que já tá mexido na relação já, mano, vamos ver, carros, tunagem, se mexer aqui e fazer alguma coisa, já não mexe, já tá no máximo dele já, aerodinâmica, ah, por isso que ele pegou, vamos voltar tudo pro normal, galera, reconfigurar, definir com tunagem padrão, sim, caraca, mano, ele pega pouquíssimo, cara, não é possível, ah, tá, 368, 368, galera, vamos ver se vai pegar isso aqui na descenda, 370, é, ele original, ele é tunado, é tunado, ele com a bateria trocada, 373, eu acho ali, né, ele com a bateria trocada, mano, então é um carro que, vamos ver aqui, fazer umas curvinhas com ele pra ver, essa curva com o pé no talo pra ver, ó, soltei um pouquinho, ele fez, ó, ó, é, mano, ele é um carro mais pra circuito, velho, ó, o bichinho faz curva, tá, vamos ver aqui, olha, vamos ver essa curva aqui, ó, mas aí também eu queria fazer a curva, velho, que barulho estranho, mano, mas é isso, ó, de noitão como é que ele fica, agora o que a gente vai fazer, vou mexer na relação dele, colocar todo pra velocidade, né, e vou colocar lá no teste do capiroto, tá, vamos ver como é que ele vai se sair nesse teste do capiroto, e quanto que ele vai pegar lá, ó, agora aqui no teste do capiroto, vocês estão vendo aqui embaixo aqui, que tá com zero HP, vamos ver quanto de HP que ele vai pegar, tá, vamos ver aí, acelerou, vambora, olha, 2.577 de toque, ele tava com 1.700, né, esse teste do capiroto, vamos ver aqui, ó, 7, 1.720 HP, galera, 1.720, agora a gente vai ver, mano, quanto que ele vai pegar, né, até o final aqui, velho, primeira marcha, 427, 30, cara, é muita diferença, né, velho, 434, será que vai mais? 433, é, vamos ver na descidinha aqui, 432, opa, opa, cuidado, Lóis, 432, 433, vamos ver na descida, né, naquela descidona que a gente pega ali, pra ver quanto que ele vai pegar lá, velho, depois a gente vai fazer, descer na rampa, pra ver quanto que ele vai pegar realmente aí, se vai pegar muita velocidade, é, mano, 433 foi o máximo, mas acho que vai pegar uns 435, 6, acho que 436, aposta de zona, é, vai pegar mais que 436, 437, 438, 440, 442, e, mano, 442 na retinha, agora a gente vai pegar e ver quanto que ele vai pegar, descer na rampa lá, mano, agora vamos descer aqui e ver quanto que ele vai pegar, hein, mano, 442, acho, 5, não sei, vamos lá agora descer pra ver, e lá vai ele, mano, lá vai o elétrico da cozinha aí, ó, 512, 525, 525, vamos lá, o elétrico descendo pegou 525, né, mano, então tá aí todos os testes aí desse nova Porsche aí, né, mano, quem quiser pegar ela aí, ela tá liberada no sazonal, é só você fazer 20 pontos que você consegue pegar ela aí, mano, e jogar com ela, pra o meu ver, esse carro é um carro mais pra circuito, tá, é um carro que não vai se destacar muito em velocidade, mas quem sabe em manobras aí ele consegue se destacar mais, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão aí, se você for novo aqui no canal, já se inscreve, dá aquela força pra nós aí, e muito obrigado por sua presença, por sua paciência, por dedicar um pouquinho do seu tempo pra assistir o meu conteúdo, valeu, falou e até o próximo, e ó, fui!